Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha só esse pé direito, que maravilha, Helena. Isso aqui é um achado. Como é que fazem isso com você? O sujeito trabalha lá dez anos, depois é cuspido, que nem um sei lá. Que botaram o Flavinho no meu lugar. O Flavinho? E ele é maior de idade? O lugar tá mobiliado com tudo, Otávio. Prateleira, freezer. Eu acho meio loucura a gente se comprometer com uma coisa dessa agora, Helena. Eu vou fazer isso dar certo. Deixa eu tentar? Não me importa. Não me importa. Tchau, tchau.